Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos aprender a fazer um molho de salsicha aí para quem ama comer um cachorro quente delicioso e super fácil, tá bom? Então aqui eu fiz logo com 30 salsichas, mas você pode fazer com menos. Vou dar apenas aqui as dicas para vocês, espero que vocês gostem. Primeira coisa que a gente vai precisar aqui é de uma panela e nesta panela nós vamos colocar um pouquinho de água, mais ou menos uns dois dedinhos. Não vamos colocar muita água porque é melhor você colocar depois do que colocar muito e seu caldo ficar fino, tá? Então a gente vai fazer o que? Colocar um pouquinho de água e depois se precisar colocar mais. Coloquei aqui aproximadamente duas cebolas médias porque eu vou fazer para bastante salsicha, disse a vocês 30 salsichas, mas você vai colocar aí cebola a gosto. Depois disso eu vou colocar também um pimentão picadinho, não precisa refogar, tá? Pode fazer assim que você vai ver como fica delicioso. Gente, é muito importante colocar o pimentão verde porque a mistura do pimentão verde com o molho para salsicha fica simplesmente sensacional. Já fiz sem pimentão, mas o sabor fica totalmente diferente. Então depois se vocês quiserem testar, né? Façam aí sem o pimentão e com o pimentão para vocês verem qual vocês precisam. Deixei aqui ferver, tá? Para dar aquela fermentada na cebola e no pimentão e depois coloquei tomate, coloquei aqui três tomates também picadinhos. Vou acrescentar um pacotinho desse aqui, ó, de 300 gramas de extrato de tomate e vou dar aquela mexidinha básica. Depois disso, depois que eu mexer aqui, eu vou tampar e vou deixar cozinhando aqui por aproximadamente uns 5, 7 minutinhos até que a cebola, o tomate fique bem macio. Prontinho, ó, depois já tá bem cozidinho. A gente vai dar aquela mexidinha e vamos começar aqui a temperar o nosso molho. Então aqui, super simples, vou colocar sal, vou colocar dois tablastes de caldo de galinha ou de carne. Eu nem gosto muito de utilizar, tá? Eu prefiro curry, mas não tinha e eu não achei aqui perto, então coloquei o caldo de galinha. Vou colocar também aqui cheiro verde, como vocês viram, aqui tem coentro e cebolinha. Vamos dar aquela mexidinha e depois disso, prova o sal, vê se tá bom. Se precisar, você bota mais um pouquinho, mas não bota muito porque a salsicha já é salgada, tá? Então depois disso, eu peguei as salsichas aqui que já estão lavadas e se você quiser, eu também indico que você dê uma ferventada antes pra sair. A maioria do corante, tá? Quando você ferventa a salsicha em outra água, escorre essa água, joga fora e aí ela sai um bocado do corante. Então, eu prefiro fazer assim. Coloquei aqui as salsichas. Depois disso, eu vou tampar aqui essa panela. Se precisar, você vai colocar um pouquinho mais de água. É bom deixar as salsichas cobertas com o molho, tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais de água porque foi muita salsicha. Então, o que que acontece? Depois disso, eu vou tampar e vou deixar cozinhar aproximadamente 10 minutos pra que essa salsicha pegue bem o gosto do molho, tá? E misture e fica assim maravilhoso. Então, eu vou fazer isso aqui e 10 minutinhos depois, aqui está o nosso molho de salsicha já prontinho. Aqui eu já desliguei, tá certo? E aqui, meus amores, é só você abrir um pão de cachorro-quente. Coloca essa salsicha. Coloca por cima. Aqui eu gosto de colocar muito o quê? Gosto de colocar maionese, ketchup e queijo ralado. Se você quiser, você pode acrescentar batata palha, purê de batata. Fica à vontade. Você vê que o molho, ele fica bem gostosinho, com bastante verdura e aqui em casa é um sucesso, tá? Então, receitinha fácil e rápida pra vocês que rende um montão. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.